E o Rock in Rio 2022 vai contar com uma novidade. O principal palco do evento será 100% reciclável? Um festival marcado pelo reencontro e pela sustentabilidade. Essas são as principais premissas da edição de 2022 do Rock in Rio. Reagendado por causa da pandemia, o evento promete voltar não apenas com novidades, mas também com a já característica campanha em defesa do meio ambiente. E a nova versão do Palco Mundo é a prova disso, já que junta esses dois fatores. Vai ser o Palco Mundo mais emblemático que a gente já teve, é o maior Palco Mundo de todas as edições do Festival há 37 anos. A cenografia é 100% reciclável. Mais de um milhão de pessoas, incluindo cooperativas e catadores, estão envolvidas na produção do palco, que pode ser reutilizado em outros projetos no futuro. A estrutura surge de uma parceria da Gerdau e da organização do festival. O novo Palco Mundo, com 30 metros de altura e 104 metros de largura, vai ter aproximadamente 200 toneladas de aço, que seriam suficientes para a fabricação de 200 carros. O aço está muito presente no dia a dia e o aço tem uma grande vantagem, que ele é infinitamente reciclável. Então, silenciosamente, essa sucata é toda coletada, ela é reciclada e se transforma em novos produtos, como a gente vai fazer com o Palco Mundo do Rock in Riga.